O que foi a coisa mais inusitada que já aconteceu com você? Porque já passou tantas horas, né, ao vivo. O que mais aconteceu, assim, ao vivo que você falou, meu Deus do céu? Nossa, já aconteceu de tudo, de tudo mesmo, assim, ao vivo. Selecionar, assim, algum exemplo, tem vergonha, tem... Você já soltou algum pão algum dia sem querer e as pessoas ouviram? Gente, eu nunca revelei, mas eu vou falar um negócio aqui. Lá vem. Teve um dia que eu estava, assim, me sentindo meio que com gases. E eu não quero ser conhecida, né? Imagina, a galera vai clipar, vai ser um caos na minha vida. Então, às vezes, eu vou lá, pego o meu mouse e muto o microfone. E manda! E o jogo tá rolando e tal, e manda. Eu olho duas vezes pra ver se mutou mesmo. E aí, teve uma vez que eu... Porque imagina, são muitas horas na frente do PC, né? Tem hora que, cara, você vai até o banheiro só pra sotar um pum, não? Não, você não tem que sair dali, você sai o mínimo possível. Vou fazer xixi, vou correndo, assim, porque senão a galera vai sair, né? A galera não gosta de ficar sem nada pra ver. Então, já teve uma vez que daí eu mutei, né? Soltei. E aí, quando eu fui olhar o chat, o chat inteiro tava assim... Exclamação clipe, exclamação clipe, exclamação da galera clipando. Aquele momento eu comecei a suar frio. Aí eu, ufa, lembrei que eu tinha dado um tiro ali no jogo que pegou um double headshot, assim, atravessou. E aí a galera... Você achou que tava falando do peido? Jurava que tinha vazado. Nunca contei isso. Pelo desespero dela, foi alto. E não viu, do outro lado da casa. Tô sentindo que foi alto, viu? O Gabriel já deu indiretos desses momentos na vida, porque eu já trolei... Ele já me trollou um milhão de vezes e eu também, porque a gente tem um spray do peido lá em casa. Que a gente sacaneia o outro filme. Ah, que é de cheiro ruim? Nossa, seria muito fedido. Eu colocava aquela bolsinha, quando eu tinha 12 anos eu ficava colocando no assento dos meus amigos. Que peida, que vocês sentem... E essa daí fede pra caramba também? Não, era só barulho. A usar do fedor é muito mais fatal. Exatamente. Mas é só o cheiro ou é a bucha? É o cheiro mesmo. Cheiro brabo. E como você não sabe, às vezes, que era do spray igual, eu trolei ele e eu fingia que... Era eu peidando pra gravar a reação dele, daquele cheiro fedido. E como você não sabe que vem de um spray, que é um enxofre, você acha que é de alguém. Então você já imagina aquela podridão toda saindo de alguém. É ainda pior, assim. Mas eu trolei ele em diversas situações, assim. Enquanto ele tava tomando banho, eu fui lá, fiz, ele abriu a porta pra mim. Que eu disse que tinha que pegar um negócio e borrifei lá e fiquei filmando. Aí você fingiu que tinha mandado ele? É, ele achou que era eu peidando e tal. Antes de dormir, no Uber. Enquanto ele almoçava... No Uber, imagina o motorista. Eu fiquei muito tensa, mano. Fiquei muito tensa. Acho que se hoje eu não tenho cinco estrelas, deve ser por isso. E eles aí brincavam. Ah, menina do peido fedido, né? E aí o Gabriel fala pra galera. Não, mas é que o pessoal fica. Pô, como que você não sacou que era tolagem? Ele fala, mas eu convivo com isso. Não, mas não é pra tanto, tá? Cara, esse peido rodou. Então eu vou comprar. Intimidade é literalmente uma bosta, né? Literalmente. Mas ela é boa. Ela é boa. Então, um outro exemplo engraçado que esses dias eu tive a coragem de contar na live. Acho que a live tem uma intimidade maior do que muito papo de amigo, assim. Porque é tão normal olhar aquela câmera todo dia e ficar trocando ideia. Aqui o papo vai, o papo vem. E aí esses tempos eu tava assim, tendo uma discussão assim. Nossa, eu e o Gabriel acho que a gente tinha dormido fora em algum momento. A gente dormiu numa caminha que era menor. Acho que até um colchão de solteiro dividindo pra nós dois. A gente ficou mó agarradinha. A gente ficou, nossa, né? Caramba, fazia tanto tempo que a gente não ficava assim agarradinha, com a nossa câmera maior. A gente acaba se esparramando lá. Cada um é bom canta. Aí eu, pô, né? Que coisa, é tão bom dormir assim. Por que será que a gente não dorme mais assim sempre? Aí passou uns 10 minutos. E aquele... Ah, tá. Acho que lembramos a polícia. Ele mandou um... Sim, ele é. Foi ela. Foi ela? E ele tava fazendo conchinho em você? Você mandou logo na coxa dele. Tô a coxa, ó. Melhor que bolsa de água quente. Ai, gente. Ai, meu assunto, meu Deus. Entendi. Enfim. Essa foi a melhor experiência real de Pedro. Então as outras foram só o cheirinho. Essa foi a de verdade. É verdade. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti